As emoções complicadas que você sente, normalmente atraem pessoas com emoções complicadas. Então, veja, se você está complicado, a lei da atração está valendo para isso. Você atrai alguém semelhante. E pode acontecer também de você atrair uma pessoa bacana na tua vida, mas você não está pronto para lidar com aquela pessoa. Porque o seu desequilíbrio emocional complica as coisas que você vai ver do outro. Você está desarmonizado e aí, às vezes, as suas dores... Olha como isso é importante e aí eu sei que vou falar de muita gente. As suas dores, as suas cobranças, as histórias do passado que você trouxe de outros relacionamentos, ela pode ser tão ruim em você que você não fica atraente para uma pessoa bacana. A pessoa vem e você não sabe nem reconhecer. E aí eu também imagino que seja uma questão, assim, muitas vezes de... Você não fala nada, você nem faz cara ruim nem nada. Você está ótima ali. Mas a tua vibração não está condizente. A pessoa se afasta porque ela não sente essa vibração adequada para ela. Exatamente. Ela acaba não gostando de ficar com você. Porque vibração complicada afasta as pessoas. Você veja, uma pessoa que está ali, ela está emanando isso. É uma emanação de energia. E aí o Ho'oponopono, gente, o Ho'oponopono é fundamental. Porque você vai curar a sua vibração. Você vai equilibrar as suas emoções com o Ho'oponopono. Daí entra muito a prática do Ho'oponopono, purificando. Vamos dizer, vou dar um exemplo aqui que eu acho que vocês vão entender melhor. Vamos dizer que você tem na sua vida uma grande briga com o seu pai. Isso sempre será uma emoção ruim dentro de você. Daí você conhece alguém, aquela emoção ruim sua, ela puxa você para baixo. É uma coisa que não aparece no mundo objetivo, mas você está sempre sugado, sempre com raiva, sempre vibrando aquilo. Como é que entra uma pessoa numa outra vibração se você tem aqueles buracos dentro de você? Por isso que a cura tem que ser profunda. E às vezes a gente precisa limpar o subsolo antes da cura vir aqui na sala de estar. A gente tem umas histórias muito lindas, histórias de alunos muito lindos. E o que eu quero dizer para vocês é que quando eu criei no método Transformando Relacionamentos com Ho'oponopono, eu criei um passo a passo. Por que eu criei esse passo a passo? Porque vamos dizer, para você chegar lá no resultado, que é um relacionamento feliz, uma vida feliz, amor com alguém, você tem que limpar o que vem antes. O que vem antes é você com você, é você com o mundo, a maneira que você olha o mundo, é você com o pai, com a mãe, é você com a sua saúde. Tem um monte de coisa que vem antes do amor, não que eu queira colocar essa ordem, mas porque existe essa ordem. Você vai se harmonizando de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você fala assim, ah, então tá, se eu ficar rico eu resolvo tudo, se eu arrumar um amor eu resolvo tudo. Não, eu resolvo tudo e eu arrumo um amor. Eu resolvo tudo e a prosperidade vem. As coisas vêm vindo junto com as nossas soluções internas. Então aceite que você tem que trabalhar dentro de você, porque você é a sua cura. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like.